Eu acho que quando a gente fala de mobile, a gente já nem está falando mais de tendência, a gente está falando de realidade. Desde o ano passado, os acessos à internet via celular, eles são maiores do que os acessos via desktop, computador comum. Então é algo que as empresas já não têm mais muito tempo para se adaptar, é uma realidade, o consumidor já se comporta dessa forma. Então quando você pensa no seu projeto na internet, na sua divulgação, na sua campanha, mídia, qualquer coisa, você tem que entender que o seu consumidor está mais no celular, ou o seu público-alvo está mais no celular do que na frente de um computador. Isso muda completamente o comportamento dele. Antigamente, no computador, você tinha um espaço de tempo reservado que você sentava na frente do computador, se conectava na internet e ali você resolvia tudo o que você tinha que resolver. Hoje não, você vive conectado. O celular está no seu bolso, ele está online. Aquilo que você separava um espaço específico de tempo para resolver, você faz durante o dia todo, em pequenos momentos que você tem tempo de consultar o celular. Então a empresa tem que estar preparada para atender, para entregar o que esse consumidor quer naquele momento que ele teve tempo de parar, pegar o celular numa tela pequena, numa fila, em pé, sentado, você não sabe onde ele está e ele precisa daquela informação, daquele produto, ele precisa que você entregue para ele exatamente o que ele quer na hora que ele está procurando, no formato que ele está precisando. Então acho que esse é o grande desafio e é uma realidade. Os consumidores já se comportam dessa forma. Falando de mobile first, eu acho que é uma premissa para qualquer projeto, se você vai colocar um site, uma landing page no ar, você tem que pensar que ela vai muito provavelmente ter mais acesso mobile do que desktop. Então você tem que primeiro pensar nela num formato de tela para celular, resolver tudo o que você tem que resolver logo no início do projeto, pensando numa tela pequena, de espaço, de peso, porque o nosso 3G, 4G, não é uma realidade, ainda é bem precário. Então o peso para carregar rápido, espaço, você resolve tudo primeiro para o celular, depois você se preocupa como é que vai ficar na tela grande, porque na tela grande é mais fácil, as coisas acontecem, a internet é rápida, não tem nenhum problema. Então o mobile first é um conceito para lá de importante, porque você resolve todos os seus problemas no início e aí no final fica mais fácil para adaptar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto